Se a série, qual é a série? Somatório de n igual a k, a mais infinito, de yn, diverge, isto é, a xn é, se essa série diverge, isto é, se limite do sn, com n tendendo a mais infinito, é mais infinito, que é isso que significa a série divergida. Então, o limite de tn, com n tendendo a mais infinito, é igual a quem? Mais infinito. Ou seja, essa série, a série com yn, né? Essa série diverge com o quê? Com somatório de n igual a k, a mais infinito, de yn sendo igual a mais infinito. Tá? Então, tá aí, essa é a demonstração dessa proposição. Tá? Agora, diga. Somatório, somatório de n igual a k, a mais finito, do yn. Obrigado. Assim que você lê. Agora, vamos usar aqui, olha, como eu vou usar o teste da comparação, para comparar séries, eu vou comparar com séries, cujas convergências ou divergências eu já conheço. Tá? E eu sei algumas dessas séries. Então, por exemplo, eu vou usar, essa série eu quero provar. Pergunta. Ó. Ó. A série, ó. Somatório de n igual a zero, a mais infinito, de n2 sobre n2, mais de n2, sobre n4, mais 1. Tá? Essa série converge. Então, se eu for o sério, se eu vou usar o teste da comparação, para verificar se essa série converge, eu tenho que comparar com uma série que converge ou diverge. Então, eu tenho que comparar, usando, tá, essa série aqui, usando uma série que está no elenco das séries que eu já sei, convergência ou divergência. E eu sei, eu sei, por exemplo, que essa série, ó, 1 sobre np, de 1 a mais infinito. Essa série, ela converge se p for maior do que 1 e ela diverge menor do que 1. Aqui, nessa demonstração, eu uso o teste da integral imprópria, né? É claro que ela diverge, eu uso o teste da integral imprópria, mas quando eu tiro isso aqui, aí eu sei que ela diverge, tá, tá, porque para p, p igual a, 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 2, fica a somatória de n ao quadrado, claro que diverge, tá certo? O que eu estou ressaltando é que para p maior do, maior do que 0, a demonstração, é pelo teste da integral imprópria, tá, então eu vou comparar com essa série. Como? Como que eu vou comparar? Ora, dado n natural, dado n mais natural, vê, espera, vamos lá, tem isso, seu, n2 sobre n4 mais 1, isso é, deixa eu botar um pouco mais para cá, n2 sobre n4 mais 1, o que acontece com uma fração, se eu diminuo, o seu aumento, se eu diminuo o denominador, se eu diminuo, a fração aumenta, então n2 sobre n4 mais 1 é menor que n2 sobre n4, que é 1 sobre n2, e isso é maior do que 0, qualquer que seja o n inteiro, maior ou igual a 1, qualquer que seja o n, pertence ao n1, ao conjunto n1, ou seja, qualquer que seja o n, maior ou igual a 1, isso aqui só para ressaltar, que eu estou trabalhando com números inteiros, então eu vou botar aqui, n maior ou igual a 1, tá certo? Estou pegando n natural maior que é igual a 1, ok? E aí pronto, como, agora observe um detalhe técnico, como, somatório de n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre n2, como essa série converge, tem-se que, tem-se que, somatória de n igual a 1 a mais infinito, né? Somatória de n igual a 1 a mais infinito de quem? De n2 sobre n4 mais 1, essa série aqui também converge. só que aqui é do zero, mas aí eu uso o outro resultado, se duas séries diferem por uma quantidade finita de termos, a convergência de uma implica a convergência da outra, logo, tá, olha o detalhe, viu? São dois resultados aqui, aqui é o teste da comparação, e depois eu uso esse outro resultado, se duas séries diferem por uma quantidade finita de termos, a quantidade de, a convergência de uma garante a convergência de outra. Então, somatória de n igual a zero a mais infinito de n2 sobre n4 mais 1, essa série converge. Eu não lembro, eu não lembro, 1 sobre n2, é uma gala, é pi ao quadrado sobre 6, eu não lembro, mas ela converge, eu não sei o valor, mas não lembro, o valor dela, o limite da sua sequência de somas parciais é quanto? Pi ao quadrado sobre 6, não? Não tô lembrado aqui, tá? Ó, ó, olha aqui o outro resultado, por exemplo, essa série, ó, usar o teste da comparação, ó, a série, diga, a série, quanto tempo aí? Ah, você já tinha trocado, não é? Ó, a série, somatória, de n igual a zero, a mais infinito, de 1 sobre raiz cúbica de n mais 10, por exemplo, essa série, com o vejo de vejo, tá na cara, que pelo, para o teste de comparação, eu vou comparar com que série, 1 sobre o que? Sobre raiz cúbica de n, né, que é 1, né, n variante de 1, ó, a mais infinito, né, e ela é maior do que a menor n, mas por quê? Cuidado. Cuidado. É. Ó, tem que ter todo cuidado aqui, vai ser sim, mas vai ser o seguinte, primeira coisa que você tem, é o seguinte, tens, se você pegar raiz cúbica de n, raiz cúbica de n, é maior que é igual a 1.000, é maior que é igual a 10, por exemplo, qualquer que seja n maior ou igual a 1.000. Não é? Sim. Tá, daí, você tem o seguinte, tá, é 2 raiz cúbica de n, cúbica de n, é igual a raiz cúbica de n, mais raiz cúbica de n, que é maior que ou igual a raiz cúbica de n, mais 10, qualquer que seja n maior ou igual a 1.000. Logo, logo, aí você inverte, né? Porque isso aqui, isso aqui, ó, isso aqui é maior do que 0, qualquer que seja n maior ou igual a 1.000. Assim, você vai ter o seguinte, quando eu inverter, fica 1 sobre 2 raiz cúbica de n, menor que ou igual a 1 sobre a 1 sobre raiz cúbica de n mais 10, que por sua vez é maior do que 0, qualquer que seja n maior ou igual a 1.000. Aí vem, como somatória de n igual a 0 a mais infinito, de n igual a 0, não, n igual a 1 a mais infinito, de 1 sobre raiz cúbica de n. Isso aqui diverge, tem-se que, se uma série diverge, quando eu multiplico por uma constante, quando eu multiplico a sua sequência geradora por uma constante, a sequência resultante também diverge. a somatória de n igual a 1 a mais infinito, de 1 sobre 2 raiz cúbica de n, estou multiplicando por 1 meio, ela diverge. E, agora eu quero usar a comparação, mas a comparação é o seguinte, se essa série diverge soma começando de 1, ela diverge a soma começando de 1.000. Então, somatória de n igual a 1.000, não acredito? A mais infinito, n igual a 1.000 não. É, n igual a 1.000, é, n igual a 1.000, n igual a 1.000, porque a desigualdade é para todo n maior ou igual a 1.000. Então, a somatória de n igual a 1.000 a mais infinito, de quê? De 1, vou usar a desigualdade, ó. Aí eu testo a comparação. e, vamos estar a seguinte, logo, pelo teste da comparação, essa proposição que estava aqui, que eu apaguei, ela é conhecida como teste da comparação, tá? Infelizmente, não ressaltei isso, mas a proposição que estava aqui, que eu estou usando, é o teste da comparação. Diverge. logo, pelo teste da comparação, pelo teste da comparação, qual é a conclusão que você tem? Teste da comparação, a conclusão que você tem é que somatória diverge, assim, diverge, tá certo? E assim, tem esse, tem diverge, e, assim, somatória, calma, somatória de n igual a mil, né? n igual a mil, é, n igual a mil a mais infinito, de 1 sobre 2 raiz cúbica de n, ela diverge. Primeiro é isso aqui, ó, primeiro é isso aqui, tá? Aí, agora eu estou pronto para usar o teste da comparação, claro, agora eu estou pronto para usar o teste da comparação, porque essa desigualdade é para todo mil. Logo, pelo teste da comparação, pelo teste da comparação, a somatória de n igual a mil a mais infinito, de quem? 1 sobre raiz cúbica de n, raiz cúbica de n mais 10, essa série diverge. Mas, aí eu volto a usar aquela proposição, se duas séries diferem por uma quantidade finita de termos, e essa série difere dessa por 999 termos, quantidade finita. Então, portanto, qual é a conclusão? Essa série somatória de n igual a zero a mais infinito de 1 sobre raiz cúbica de n mais 10, essa série diverge. e como trata-se de uma série de termos positivos, ela diverge sendo igual a 4, mais infinito. Ou, sendo, mais infinito. Tá? É importante observar, né? Isso aqui, eu tenho. agora, esse teste, ele é, ele é, ele é o teste de série, tá? O teste de série é o teste da comparação. Todos os demais testes são decorrentes dele. Inclusive, esse aqui, esse, então, o teste que eu apaguei, tinha apagado, é o que eu estou usando, é o teste da comparação. Agora, tem uma proposição que é a seguinte, que parece que não é o teste da comparação, mais R. Olha aqui, eu vou pra cá. Proposição. Parece que não é uma comparação. Olha aqui. Olha, olha, sejam, ó, sejam, xn, n maior igual a k, yn, n maior igual a k, sequências, sequências, com, xn positivo, e yn positivo, e yn positivo, qualquer que seja n mais igual a k, e l, um número real. Tá? Proposição é a seguinte, seguinte, se l é um número positivo, e l é o limite com n tendendo a mais infinito de xn sobre yn, é o teste da comparação no limite. não confunda isso com o teste da razão, não confunda isso com o teste da razão, que é um outro teste, tá? Esse eu chamo a teste da comparação no limite. Diz o seguinte, se l é positivo e l é o limite xn sobre o n, então, essa série aqui, somatória de n igual a k, a mais infinito de xn, essa série converge, se somente se, essa série converge, se e somente se, essa série converte. Tá? Então, esse é o chamado teste da comparação no limite. Teste da comparação no limite. Você tem, ó, não é o teste da razão, tá? Teste da razão, o que se denomina teste da razão, é outro teste, que nós vamos ver depois. se l é limite, com entendendo a mais infinito, de xn sobre o strom n, então, essa série converge, se somente se acergue, desde que o l seja um número positivo. Tá? E a prova disso, é simples. E é o teste da comparação, ó. Você vai ver que isso aqui é o teste da comparação. É só você observar a definição de limite de séries. prova. Prova. Ó, não esqueça que xn e yn são todos positivos. Tá? São todos positivos. Então, ó, se xn é positivo, qualquer que seja n maior igual a k, yn é positivo, qualquer que seja n, tá? Maior igual a k. L é um número real. L é positivo. E o l é o limite de xn sobre yn, com n tendendo a paz infinita, então, pela definição do limite, existe o n zero natural maior que igual a k, ou seja, o n zero é n k, tal que é verdadeira a seguinte implicação. Pronto. Começa o outro.